Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás Lique Gás tem jantar para entrega dos prêmios. No domingo, os atletas participam de uma velejada de retorno a Porto Alegre com saída às 10 da manhã. A previsão de chegada é às 8 da noite na capital gaúcha. O evento acontece em parceria do Pontal Tapes Hotel e da Associação Brasileira da Classe Hobbit Cat e tem o apoio da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Tapes. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.